Então, aí foi até nesse sentido que... Isso foi ela que decidiu. A Dora é pequena, ela tem uns 10 fios. Como que ela aparece aí? Ticha a porta aberta que daí ela vem... Ah, Dora! Então, eu moro em apartamento e ela impôs que ela faz xixi na rua. Eu adestrei ela pra fazer xixi no tapete, mas ela descobriu que quando ela faz xixi na rua, ela passeia, né? Exatamente. Então, ela usualmente sai pelo menos três vezes por dia. Um horário de manhã bem cedo comigo antes de eu trabalhar, porque eu tenho uma rotina bem louca. Então, a gente sai bem cedo. E aí é esse que eu tento dar o cansaço nela. Aí, à tarde, ela sai mais ou menos com a minha colega de apartamento que divide o apartamento comigo. Ela sai de novo. E daí ela dá uns 15 minutos de passeio. E depois, à noite, o último... Rapidinho, só pra fazer um xixi, um cocôzinho lá que ela quiser. Então, ela tem essa rotina de passeio. Isso a gente estabeleceu bem legal. Tipo, eu acho que daí é o que eu fiquei pensando, né? E aí, o que ela veio desenvolvendo agora de novidade? Ela tá com... Eu tô pesquisando, na verdade, eu e a veterinária dela, com a coceira alergia, sabe? Tá. Mas, assim, eu sou psicóloga. Então, eu não acredito em alergia sem ser emocional. Então, eu acho que tem alguma coisa nessa rotina dela de... Porque ela é bem tranquila, assim. E eu não consigo dar esse passeio que eu dou com ela de manhã bem cedo de 20h à meia hora. É o tempo que eu levo, assim, com ela. E ela é muito. Ela quer cheirar tudo. Ela quer passear. Ela quer dar oi pra amigos. Ela é bem seletiva. Então, ela tem daqui da vizinhança dois amigos. Então, ela vai dar oi pros amigos dela. Ela briga com o resto dos cachorros que passam na rua. Então, eu fiquei pensando que, talvez, o que eu tô precisando, talvez, pra parte do gasto de energia, pra quem sabe, dar uma acalmada nessa coisa da coceira, se tiver a ver com ansiedade, alguma coisa assim. Não sei se dá pra dizer ansiedade com um cachorro, mas... É o passeio dela. Até... É bem legal isso que você falou, porque você trabalha com isso e você sabe exatamente o termo da parada da ansiedade, né? Uhum, uhum. E eu, talvez, eu sou uma das linhas que é meio... Eu não vou falar que eu não falo, mas eu falo que tem, porque muitas das coisas se assemelham muito a gente, e aí a gente vai cair de novo no antropomorfismo, né? Muitas coisas se assemelham, mas a gente não pode tratar igual. Existe, eu acredito muito que existe um comportamento ansioso nos cães, mas eu acho que a nomenclatura que a gente utiliza, ela é muito fácil, né? Porque qualquer coisa virou ansiedade pro cachorro agora. Ah, meu cachorro não faz xixi em casa, meu cachorro não sei o quê, meu cachorro puxa muito, ele é muito ansioso. Não! Se o cachorro puxa muito, ele não tem educação e ele foi condicionado a fazer uma coisa errada, e não que ele é ansioso. Então, eu acho que é uma palavra que hoje em dia é muito fácil de vender. Você vende muito fácil. Ah, seu cachorro é ansioso, ele precisa fazer um trabalho aqui de adestramento. É muito fácil vender isso. Do outro lado, é muito difícil vender. Cara, não! Seu cachorro não é ansioso. Seu cachorro adquiriu comportamentos inadequados e foi reforçado por isso, logo gerou um condicionamento. Olha a diferença de uma venda pra outra, né? Então, o adestramento vem sendo vendido muito assim, muito fácil. Tipo, ah, seu cachorro é ansioso, vamos vender e vai e tal, e vai fazendo. Eu não gosto. Até porque eu acho que é uma parada que não conecta, sabe? Mas tudo bem. Sobre o que você tá falando, então, a gente vai passar aí sobre... com quatro coisinhas. Que é... Uma é a causa, e aí era uma das coisas que eu preciso saber. Qual é a causa desse xixi três vezes fora de casa? Como que você gerou essa causa? Por quê? Sendo que você falou pra mim, Rafa, mas eu ensinei dentro de casa. Ela foi assim, eu comecei já de pequena, como ela veio já meio moradora de rua, entre aspas, né? Pra ela fazer... Aprender a fazer o xixi no tapete foi super, super rápido. Ela não teve problema nenhum. Ela errou, sei lá, três vezes. Aí eu peguei até as dicas da internet, que no fim das contas acabaram sendo a mesma que você passa. Então, assim, as três vezes que ela errou, a culpa foi minha, porque eu que não deixei claro pra ela, né? Quando ela chegou aqui, eu olhei e pensei, como é que eu vou ensinar pra ela onde faz o xixi? Eu não consigo falar, né? Não dá pra dizer. Aí eu busquei na internet e tal, ela acertou. Aí isso ficou uns sete, oito meses, eu acho. Acho que sim. Que ela sempre fazia aqui em cima. Aí eu comecei a passear com ela. E aí, conforme a gente foi passeando, ela foi cada vez menos fazendo o xixi no tapete, cada vez menos fazendo o xixi no tapete. E uma hora ela simplesmente parou de fazer o xixi no tapete. Ela não fazia mais. Ela se recusou a fazer o xixi no tapete. Então, aí ficou essas três vezes. De manhã, que eu já fazia pra dar o gasto de energia, né? Que daí foi quando eu fiquei pensando, não, precisa ter um horário que ela saia mais... Um pouco mais longa, caminhada, né? Mais forte. É. E aí ficou desse jeito, mais ou menos, a rotina dela. Tá, então vamos lá. Se a gente for pegar aqui as quatro coisas. Uma das... Uma, causa. Cara, você tem um cachorro que viveu na rua, foi adotada e tal, isso influencia bastante, né? Se virava bastante sozinha. Você fez um condicionamento novo. Isso pode ser uma das causas. Esse novo condicionamento, depois de adquirido, que aí tudo vai começando a fazer sentido. Depois desse condicionamento adquirido, basicamente, a gente para de reforçar, ou a gente diminui o reforço. Uhum, uhum. Tá? E aí, você entrou com uma outra situação, que é novos passeios, ou passeios maiores. E nesses passeios maiores, ela tem mais opção de fazer que se assemelhe ao que ela vivia. E aí, naturalmente, entra no que eu falo de cachorro que faz xixi na rua várias vezes, que ele é reforçado múltiplas vezes. Uma, pelo passeio. Né? Duas, por fazer. E três, pela escolha de onde fazer. Né? Então, ele tem vários processos que são ativados como reforços. Né? Então, ele escolhe. Ah, eu vou fazer durante o passeio. Eu vou fazer aqui, onde eu quero, que eu estou cheirando aqui agora. E... É... E eu vou fazer no meio do passeio. Então, ele... Às vezes, ele está caminhando, aí ele para do nada para fazer, sabe? Quando a gente para, deixa ele fazer, isso é um reforço. Porque ele fala, cara, eu travo o passeio, às vezes, a gente não consegue implicar, não, não é implicar, aplicar um ritmo mais rápido. Sim. Porque o cachorro, a hora que começa a caminhar mais rápido, ele tem esse comportamento. Aí ele para e faz. Aí ele fica te olhando. É, e ela faz aquele xixizinho que vai, ela vai fazendo... A não ser de noite, que ela sabe que o passeio é bem curtinho, ela vai pingandinho. Eu digo, ela vai avisando para os amigos dela que ela está passando. Ela vai pingandão, é. Então, isso está muito ligado a gente, né? Por quê? Por isso que eu falo que o passeio, a forma como eu trabalho de passeio é, libera, saiu, já libera. Entra num ritmo forte, evita, evita que ela pare, ou quando ela pare, evita que ela fique esse pinga-pinga. Vamos, 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 garota. Aí você faz uma liberação depois num próximo lugar, que seria, sei lá, uma grama, depois de ter andado 10 ou 15 minutos. E aí na volta, você pode fazer uma liberação. Eu geralmente não faço essa liberação de volta, tá? Eu faço na hora que eu desço, eu já libero, e quando eu chego em algum lugar que tem uma grama, eu dou uma liberada, e aí eu entro num ritmo forte de novo, e quando eu volto, eu não libero mais, tá? E aí esse aqui foi o ritmo que eu nunca consegui dar pra ela no passeio. Ela sempre vai no ritmo dela, né? Então ela vai, raramente ela puxa, ela tem que estar muito determinada pra ir em algum lugar, se ela determina que ela quer ir, daí ela puxa, mas é raro. E aí ela vai cheirando as florzinhas, ela vai aquele passeio bem, cheirando tudo, passeio tudo. Isso que eu nunca consegui colocar uma velocidade nela pra gente ter um ritmo. Aí a gente tem que entender algumas particularidades. Às vezes a particularidade do seu cão não vai te levar a isso, você não vai conseguir fazer um passeio que eu chamo de um passeio talvez de esteira, igual eu faço. A Scully tem isso, isso já me proporciona, já ajuda muito, né? Os meus outros cães também tem isso, eles conseguem fazer esse tipo de passeio. Mas tem cachorro que é mais de boa. Então você vai ter que entender teu feeling com o seu cachorro, tipo, ó, o quanto que eu posso subir, o quanto que eu não posso subir, o quanto que... E aí você que vai ter que doutrinar, tá? Mas é muito importante essas não paradas eternas. Ó, quando eu comecei, lá atrás, eu tinha um cliente, um Bernesse, que fazia... que eu fazia passeio com ele. O nome dele era Frodo, ele faleceu, infelizmente. depois eu vou postar uma foto na casa dele lá, o cara fez um... o dono, né, dele fez um quadro na... não é um quadro, é um ladrilho de azulejo dele fora da casa, ficou legal pra caramba. Mas, bom, beleza, continuando. O dono dele, o dono, o doutor dele, saía com ele num ritmo bem de boa. Tipo assim, cara, eles iam até o parque, voltavam, coisas que eu faço em seis minutos com a escândida, sete, oito minutos com a escândida, eles fazem em quarenta, uma hora. E uma outra situação que esse cachorro fazia, ele forçava o cocô. Ele chegava a fazer quatro, cinco cocôs durante um passeio. Por quê? Por quê? Ele fazia um primeiro mais duro, um segundo meio duro, um terceiro mole, um quarto água, um quinto quase sangue. E aí, tipo, pô, e lá no começo eu falava, caramba, por que isso? 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 E aí você começa a entender. Comigo, o passeio era mais rápido do que com o dono dele. Então, o que ele fazia em quarenta minutos comigo, ele faria com o dono dele duas horas na caminhada mais de boinha. Então, o que ele fazia? Ele forçava essas paradas de passeio comigo para que ele pudesse andar mais de boa. Aí ele parava e, meu, o cachorro quando está cagando você não vai cortar o cocô do cachorro, né? Aí ele parava e eu parava. Aí, às vezes, ele ficava abaixado assim, tempão, fazendo força. Eu olhava para ele e falava caramba, Frodo, para que isso? Aí saía um negocinho de nada. Tipo, não dava nem para recolher com o plástico, sabe? Com o catacocô. Era só passar assim, ou então, às vezes, eu colocava uma folha em cima, eu colocava alguma coisa em cima só para a galera ver que tinha um borrão ali. Então, o que era isso? Foi uma coisa que foi condicionada com o dono de passear bem devagar. Quando ele começou a passear comigo, ele já tinha oito anos. Então, já era um processo bem, né? E o dono dele já era um senhor, né? É um senhor de idade. Não, mas super ativo. Mas é um senhor. Até para passear com o Bernays tem que ser do tamanho do bicho. É, não, super ativo. Mas ele era de boaça, sabe? Tipo, aquele cachorro tranquilão. Então, isso é uma das coisas que atrasava muito o passeio e ele e tal. E aí, com o tempo, eu comecei a entender. Peraí, não sou eu. Eu não vou conseguir fazer ele me adequar a mim. Eu vou me adequar a eles. Por isso que é muito importante, às vezes a gente fala do passeador. Ah, o passeador pega e vai passear. Não, cara, não é só passear. Eu não podia colocar esse cachorro para passear com três, quatro Goldens, com três Goldens juntos. Ia ferrar os Goldens, os Goldens iam ferrar ele. Então, ele era um cachorro que passear. E aí, eu comecei a passear no esquema dele. Cara, o cachorro voltou e aí eu consegui aplicar o que eu falo para você. Um cocô no começo, aí ele fazia xixi onde a gente chegava, às vezes até fazia um cocô e na volta não tinha mais nada. Mas isso, tipo, não teve um cara que chegou para mim e falou isso. Eu tive que aprender na raça. Eu tive que entender isso na raça. Então, ele retardava o passeio, ele retardava o passeio forçando cocô, xixi não, cocô ele forçava muito. Então, uma das coisas que está acontecendo com isso, com você, é isso aí. Ela retarda o passeio, exatamente. Então, ela faz com que o passeio seja no esquema dela e aí ela vai pingando. O que você pode fazer é fazer uma troca. E aí você vai condicionando aos poucos. O primeiro passeio, se você conseguir fazer um passeio que é igual ao último, que seria igual ao último, e aí o último você dá o gasto de energia maior. e já tirando instruções e estratégias. Corta esse passeio do meio, a princípio. Tá. Só duas vezes por dia, então? O meu cachorro saiu uma só. Mas mesmo ela... É que eu fico preocupada com o xixi, não tem problema? Não. Na verdade, ela tem um ensino. Ela sabe onde ela tem que fazer. Ela não faz porque o reforço dela fazer fora é muito maior. e aí o que ela faz? Ela te condicionou a você sair com ela. Ela realmente te condicionou porque você mudou sua vida e botou sua amiga ainda que dividia apartamento com você pra fazer a parada. Então ela botou... Ela destrou vocês duas. Você também é detradinha. É? O que você pode fazer, uma das coisas que eu acho que eu faço e dá muitos resultados pra cachorros... Olha ela. Ela é ali, ó. Tchau, 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 tchau Obrigado.